O programa existe há seis anos e vem o atual presidente da UEFA, que tem uma visão de que a Europa tem que retribuir e tem que partilhar com as práticas da capacitação aos outros continentes. Portanto, nós não operamos na África, nos programas da América do Sul, nos da Ásia, nas Caraíbas, portanto, há uma série de países e programas diferentes. Também nos interessa a nós passar mensagens, deixar legado, porque é importante que o futebol continue a crescer e não fique dependente de uma, duas, três pessoas, que essas pessoas mais novas que agarrem essas oportunidades. E a Federação de Cabo Dentro de Futebol também concorreu para esse programa. E escolhemos o projeto de desenvolvimento da liga, que é o grande desafio que nós temos aqui em Cabo Verde, Cabo Verde um país com as características que temos e com dificuldades que temos, com as portos e com limitações financeiras que temos, portanto, peço que esse é o grande desafio que nós temos. E pronto, para servir-nos, ou para servir-nos, ou para servir-nos, ou para servir-nos local. O programa concreto, portanto, o grande desafio é a liga, portanto, o desenvolvimento da liga, que é o projeto. Portanto, portanto, como pessoas têm lembrado, há muito que me têm procurado um melhor formato do campeonato nacional. E, precisamente, nos taligo, os consultores, e que também, com a presença de todas as associações e clubes, de todas as regiões desportivas, para junto, portanto, no discuto e no loja, calo que será a melhor resposta para aqueles grandes desafios que nos discutem. Portanto, o desafio de um país que é formado para eles, de um país em que tem dificuldades enormes a nível de transportes, que isso toma custos, sobretudo custos para uma federação e para o que, de facto, tem grande limitação financeira. Portanto, por isso que eu trabalho a tudo para a melhor forma que tenho, procuro e minimizar todas as dificuldades que me têm, transportes financeiros e outros. E de maneira que surgiu a parceria junto de uma Uefa? Não, portanto, foi no contacto que não me fazia, na busca de soluções. A única deslocação que me fez em Portugal, no âmbito de criação de União das Federações Lusófanas. Então, teve um contacto com o consultor Pedro Correia, e foi a partir daí que me fazia um trabalho que representa esse projeto que foi aprovado para o Uefa. Então, o Uefa tem de colaborar na criar pilares para uma Liga de Campo Verde. Sim, é o que nos pertende, portanto, como resultado de todo esse projeto, aquilo que nos pertende tem, digamos, uma proposta, porque, de parte de 10 consultores, atendendo a todas as situações que eu não descrevo, uma proposta que te sirva melhor para o desenvolvimento de futebol de Campo Verde. Portanto, que seja um modelo muito competitivo, mas também que seja um modelo realizista de ponto de vista financeiro. São estratégias que ajudem a potenciar a qualidade e o talento que existe no futebol Cabo Verde. Associado a isso, há também três dias dedicado àquilo que é o crescimento do futebol, àquilo que é o desenvolvimento de uma organização de jogo, àquilo que é uma forma de treinar, àquilo que também está relacionado com uma abordagem estratégica. ao jogo, no fundo, refletir sobre essas diferentes temáticas com os treinadores cabredianos, para que possamos todos crescer e encontrar novas estratégias que potenciem o futebol e o jogador cabrediano. Já tem algum conhecimento do futebol de cabrediano? Já sabe onde estão, pelo menos, algumas lacunas que a pretende corrigir e ajudar a combater? Foram identificados através de alguns inquéritos realizados no âmbito do programa UEFA Assiste, onde já destaco a excelente colaboração por todos os diferentes interminentes no fenómeno esportivo, naquilo que é o ecossistema do futebol, colaboraram. Portanto, agradeço, identificámos alguns aspectos nos quais um se destaca, que é a continuidade da formação dos treinadores, porque estes trabalham com talento e eles próprios têm que ter o máximo de capacidades, conhecimento e até talento para potenciar o talento do jogador. Nessa perspectiva, este é um dos aspectos que nos foi solicitado para darmos colaboração, identificámos outros, como a melhoria da própria liga e aquele que também está relacionado com aquilo que é o desenvolvimento do futebol de base escolar. Vamos refletir sobre estas diferentes temáticas para encontrar o melhor caminho para o futebol cabrediano. O que é bom destacar é que isto é um trabalho de equipa, um conceito de família, onde nós tínhamos a possibilidade de refletir de uma forma aberta para encontrarmos soluções e planos de desenvolvimento que permitam, passo a passo, de uma forma consistente e sólida, ter um futuro com mais risonho, com mais qualidade, e de maior confiança.